Bom, e aí? Voltamos aqui com mais um vídeo, BMC 5, Missão 2. Vídeo passado foi prólogo e Missão 1, a gente descobrimos mais lá... Descobrimos não, né? Que o Dante perdeu a treta lá e tal, enfim, vamos lá. Lembrando que loadings eu vou cortar, menos esses loadings que contam uma história, que tem uma história, um resumo, eu deixo. Agora os outros loadings, que só serve pra encher linguiça, eu vou cortar, certo? 15 de junho. Vamos ver. Passaram bons 30 anos. Eu vou ler isso aqui na edição, mas eu vou passar aqui para vocês, tá? Ah, aqui ó, Redgrave, Tony Redgrave, que é a referência ao nome, o pseudominion do Dante, ele explica nessa carta. Quanto mais missões você completar, mais informações você poderá ver, beleza, aqui é mais sobre a história do game. Hummm, Winnie Redgrave. Certo. Lembrando que o meu é a versão normal, então eu não tenho aqueles braços adicionais, Aqui você pode usar, aqui é para fazer as customizações, beleza, beleza. Posso testar, certo. Isso aqui é da demo. É, a touch para a utilização pode ser acessada no menu da missão, preparada, vou voltar, beleza. É, vamos iniciar a missão. Aí. E outro, eu sempre volto, depois que eu termino de gravar, eu sempre refaço a missão que eu já gravei. para tentar atirar a rank S. Ah, essa... Essa aqui é a parte da demo, pô, a parte da demo eu mando já. Aqui eu vou poder ensinar muito bem, porque eu não peguei o pulo duplo. Ah, beleza. Esqueci de comprar o pulo duplo. Aqui vai aparecer... É, a parte da demo. Vamos ver como é que eu me saio. É, exatamente a parte da demo mesmo. Aqui ele está ensinando um sistema de classificação do rank D ao S, que é Savage, mas tem um rank a mais, tem dois rank a mais. Depois do S, você tira SS e SSF. Ah, tô nem me dando. Aqui ele fica num 11. porque é um troféuzinho ó sávade se vocês repararem ó música vai tocar agora mas durante a luta ela ficou mais intensa ela tocou com mais intensidade deixa eu ver aqui bem a parte da demo aqui tem coisa adicional tá é uma ordem aqui é que essa aqui é da parte da demo explorei bastante aqui se eu não me engano tem uma aqui também ali spawna esse bichinho que ele foge tem que ir nele rápido porque ele foge não é você que eu não vou daqui e aí 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 o arbi amarela essa aqui eu não sabia tá não foi apresentado seguir para a gente na demo e aí eu acho que aqui não é não é que não é na outra parte e aí Mas por que o Ago está? Tem mais de Kodomatsu. Aqui vai todos os atendidos de Kodomatsu. Acabar com ele rapidinho. Aqui tem orbe secreta. Aqui tem um devil breeder. Aqui eu acho que tem uma orbe secreta, bem aqui. Não, não é aqui não, é mais pra frente. É por causa da parte da demo, tá? Aqui, a demo, eu fiquei jogando ela bastante, então aprendi umas coisinhas na demo. Eu tenho a Red Queen. E a Blue Rose aqui. Vamos lá. Vanguarda Retalhador. Vamos lá. Ah, cara. Ah, cara. Tomei um dano, mano. Caralho. Ah, cara. Tomei dano de graça ali, mano. Ah, dislike. Aqui tem uma orbe secreta, tá? No cavalo. Só tem que subir aqui, peraí. Vai ser meio difícil subir sem pulo duplo, cara. Ele fica bem aqui no cavalo, mas vai ser complicado de subir lá sem um pulo duplo. Aí. Só se eu esperar um pouquinho. Ali em cima também tem uma, mas você não consegue pegar agora. Eu tentei pegar na demo, não consegui. E eu não peguei pulo duplo, então eu não consegui pegar. Bem, aqui a demo não passava essa parte. Você cortava, você corta. Você não tem dúvidas? Não corta. É que a demo, essa parte, ela cortava. Não mostrava essa parte na demo. Deixa o Breaker aqui. Ó, eu tô jogando já com o player ali, eu acho, hein? Ok. E... Vou ver se tem pra cá. Viva. Achei que você tá indo pra onde? Os bichos, eles dropam bastante orbs. Não, não. É pra cá então, né? É, pra cá, pra cá, vai. A parte aqui já é nova pra mim, já. Hmm. Eu acho que já é um player jogando. Ah, esse aqui é Tiananadema. É um verme que ele é, Tiananadema. Esse verme ele come partes frágeis da árvore, no caso essa parte aqui. No começo é bem assim, você pegando bastante orbe, porque você vai usar. Ah, pra upar três personagens, haja orbe. Esse bicho ele come as partes frágeis da árvore, tá? Não tem nada. 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 Esse verde aqui é mais útil. A demo tinha ele, ele é bom pra dar counter. Tem pra cá. Pressione L3. Ah, se você tiver perdido ele vai te mostrar a direção do mundo. Ah, mas não pode ter nenhum erro certo. Ah, mas não pode ter nenhum erro certo. Beleza. Vem pra cá. O que é isso? 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 Colocamos por algum tempo. Tem que estar feito esse tempo acabar, vai vai vai. Conseguia esse tempo que acaba, hein. Terceiro fragmento... O que é.. Ligou no automático ali Cara, do nada Não consegui desligar ali Tá desligado de novo Outro fragmento E fizemos a primeira missão Secreta Precisa ter que vir pra cá Certo, mas cara Eu vou voltar Que eu tô curioso com aquela Aquela escada subindo Se tinha alguma coisa Eu vou voltar por curiosidade Eu não quero deixar item pra trás Coisa pra trás Coisa que talvez vai ser importante Sabe Não dá nem pra subir aqui Bora lá Vai que eu deixo alguma coisa Importante pra trás Vamos lá Pra cá Pra cá Pra cá Essa parte aqui Tinha na demo Acho que cortava Pro lado da minha parte todinha Que coisa Olá NG Boa Tip aí Então Ah, cara! Duplo S! Ah, tirou um SS! Melhor estilo, tipo troféu também. Ok, ok! É a parte da demo mesmo. Só pula essa parte dentro da casa. Ali na frente, na demo, ali na frente tinha uma orbe secreta. Ali em cima ali, ó. Bem ali, ó. Só que como eu não tenho o duplo, eu não vou conseguir pegar. Mas ela fica bem ali, ó. Eu não vou conseguir pegar, mas ela fica lá em cima. Beleza. Derrubar ele direto pra nós. Só que eu quebrei o meu. Tem que ter a parte da doida mesmo, hein. Cuidado. Tem que ter a parte da Red Orb, do caso, né? vai aqui né que outro filhote de Lykov eu vou cortar a senha falando tá essa parte na demo não tinha tá inimigo não é o Berserker brutal cara, eu tenho que ir mais com esse problema eu gastei demais desse braço, ele tinha na demo, e esse braço era bom usar contra o boss se for o mesmo da demo, então, só eu vou pular, porque ele só vai dissolver o negócio aqui, se eu não me engano, tem orbe secreta em algum canto aqui, mas tem em algum canto aqui, dessa casa aqui, em algum cantinho aqui tem porque eu pulo duplo aqui, a gente volta aqui, né, que é isso mais uma arma ele já é o golaia olha lá em cima dele, pra chamar é, igual na demo, é pra chamar a Nico pra ver você ver um telefone tocando ou um telefone normal você pode chamar a Nico no meio da missão pra te fazer os upgrades isso tinha na demo bom que eu já compro um pulo dele, porque eu esqueci eu ia ter comprado lá atrás é, você pode, ai, eu acabei de explicar, pode chamar a Nico pra fazer os upgrades pra você o que eu queria? o que é que eu quero? cara, isso parece musiquinha de... o que eu quero? parece musiquinha de... parece musiquinha de Final Fantasy, não parece? esse aqui é qual é que ele dá o dash para frente eu tenho esse aqui tem um no ar também tem e no chão pressionei um para trás que ele faz e apenas ele joga indo para cima o site nível 3 vou comprar o brinca o outro o padre e rapaz sem braço deixa eu comprar vários vai comprar dois comprar um vai um de cada tem aqui ó um outro desse e um outro desse deixa o espaço porque eu sei que na luta com o boss vai ter um lá e vamos lá que eu vou lá para esperar e agora eu posso deixar até no level 3 e tá bem ali ó vamos lá E aí E aí E aí se que車 da lá E aí 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 Não era nada. Você não tinha visto um homem? Não era um homem. Você não tinha visto que eu não tinha visto o homem. Você não tinha visto o homem como a gente. É isso aí? Não é isso aí? O que é que a gente não vê mais nada? É que a gente não vê mais nada. Isso é o que você não vê. É um homem que se faz mais de novo. Não é? O que é isso? 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 Vem! Vem pra cima! Vem pra me dar um counter! Seu macilão! Vem! vacilar não devo ser derrotado em um local como este o fruto é meu eu governarei o mundo criou ele não é ele eu 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 A gente vai embora para nós. Eu pensei que você tinha que comer. Você está com a cabeça. Não é tarde, não é? Eu tenho um pouco de ler. Ah, isso. É muito divertido. É isso aí. Eu não quero falar isso. Eu tenho que falar isso. Você tem algum direito? Eu acho que é o que você viu. De nada, vamos perguntar. Se a gente está vivendo, coloquei tudo. Espere. Para o final, eu preciso pegar o ar de grifo para a grifo. O que é você? Não tem tempo, mas não tem dúvida. O caminho é muito difícil. Oi, você é o V? Peguei isso. Peguei isso. Peguei isso. Uou! Isso é bom! Isso é uma espécie de descanso. Você está bem vendo isso. Mas... Você está entendendo algo? O que é você? É uma espécie de descanso. É. Vamos ver. Ah, tirei B, cara. Ah, dislike, mano. Deixa eu ver aqui os detalhes rapidinho. E aí, ó. Isso aqui, essa assistência alto foi por causa da missão secundária lá, ó. Da missão secreta. Ativou o modo alto ali. Quando eu percebi, eu ainda desativei, mas mesmo assim, ó. Eu perdi, eu fiquei com o rank B por causa disso aí, ó. Mas beleza. Esse foi a missão 2 do DMC. Se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar e... Vê o primeiro episódio, que foi o prólogo mais a primeira missão. Tem uns easter eggs lá que eu comentei. Beleza então? Valeu, falou e até.